Boa tarde pessoal, estamos aqui dentro de uma lavoura de milho onde a gente vai estar comentando a respeito da sanidade deste material. Vamos estar falando então sobre as doenças até então causadas desta safrinha 2022. Vamos lá! Esse milho foi plantado então em fevereiro, correto? E está no estágio, estádio, denominado aí BT, que seria então estádio aí de pré-pendoamento. Eu comentei a respeito de doenças, mas também podemos estar comentando alguma coisa também sobre pragas. A gente observa que a parte desse estádio, observamos já o estrago que a cigarrinha causou. A gente pode ver, por exemplo, nesta planta, o sintoma aí do raiado fio, que é sintoma também característico que houve uma infecção de cigarrinha nesta planta. E a partir desse estádio vai ficando cada vez mais visível o dano causado pela cigarrinha. Principalmente em relação ao que são aí as viroses e aos enfrentamentos, amarelo e vermelho. a gente está dando uma olhada também aqui no pendão. é um material que aparentemente não tem muito pulgão. é porque o fogão normalmente se aloja no pendão do milho. Onde no pendão do milho ele acaba ficando alojado no pendão. Uma vez que no pendão ele fica protegido, tanto do sol como também da chuva. no caso existem materiais com maior tolerância e menor tolerância ao fogão. Este material aparentemente é um material que possui pouco atratividade em relação ao fogão. A gente observa alguma coisa ainda de cigarrinha. Aqui outra planta também. do raiado fino. Certo? A gente está percorrendo dentro da lavoura. A gente está mostrando também. A gente está mostrando aí a parte do bacheiro. como é que se encontra no meio. Aqui a gente observa a Cercosporiose. São essas manchas retangulares que ficam delimitadas aí pelas nervuras da folha. Essa mancha mais característica aqui. Aparentemente é uma diplódia. Certo? Mas praticamente está mais no bacheiro das plantas. Olha só. Olha só. Olha só. Outra doença também Bastante comum Nessa época É o Tursocon São as primeiras doenças a entrar no mínimo Seria a Cercóspora Seria a Cercosforiose A Diplódia E o Tursocon Aqui na nossa região Posteriormente após o penduamento O aparecimento da mancha branca Da Fiosfera Maíris É isso aí É isso aí É isso aí